Muito longe, muito longe, muito longe Eu quero atendido o pier, então Lango, vai de carro também O joara, já pega o barco O laranjão é maluco, deu fogo, deu fogo, deu fogo Começa a cortar, pulou, pulou, tá? Começa a cortar Para trás, para trás, para trás Para trás, laranja Vamos lá Não, estamos tentando aqui ainda Ele deve ter vindo aqui para sair na frente Estamos aqui perto do estacionamento vermelho, ainda tentando dar fogo Aqui tem pedra, cuidado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Patrão Mano, não sei onde que eu estou O laranjão é o cara mais maluco que eu conheço O cara fez uma coisa aqui Se o Batman tivesse aqui, ele ia chamar para os Vingadores na hora Que isso que esse cara está fazendo aqui comigo Aqui não passa, aqui não passa, aqui não passa, aqui não passa Fica quieto Fica quieto que ele passou direto Nossa Tchau